Você não vai ser, talvez a pessoa vai ser... Você não vai ser, talvez a pessoa vai ser... Eu não vou fazer isso. O que é o que é o que é o que é? Como se tuve de lágrima E eu sei que não sei o que eu sei E eu sei que não sei o que eu sei Paqui, paqui, paqui So... Me invitamos aqui a outra vez, chaleas-me! Já não, já não, vai virar esse show É porque eu não chaleas-me! Tchau, tchau!